Essa é a nova aliança. Através do sangue derramado, tem feito uma nova aliança com a gente, a gente completamente avacê-lo, a gente vai dar o sangue, essa é a nova aliança. O sangue derramado para a pessoa, primeiro que a gente vai ver, através desse sangue você vai ver, que não se sente, pra lá. A gente vai ver isso, com a nossa lavada, Lavar E pode tirar os seus próprios picados E pode Pode Pegar Tirar os seus próprios picados Lavar Morrar Não saia feitada A través desse sangue derramado Tem que dar os picados Essa nova aliança Uma coisa que eu Usei na Bíblia Quando fala da ceia Tem que falar claro Claramente Que é pra lembrar do Senhor Que muitas vezes eu tomava a ceia Que se tornava um pouquinho O Senhor Mas tudo que eu acho que tinha no meu coração O meu pensamento Fazer esse Me tornar um com o Senhor Pra receber a saúde Me tornar um com o Senhor Pra receber Relativamento Ou seja, né A vida dele Não é que isso é errado A gente recebe isso também Mas a Bíblia é claro quando fala Que a gente tá lembrando Que a gente tá de mim Que o que a gente vai fazer agora Nossa Quero É É Que o É É É Que o É Que o É É É É É É Manalizar 1, 2, 3, 2, 1 Que cheiro Eu nem sei o meu